Mas vamos tentar destrinchar um pouquinho mais os personagens, esse jogo de hoje de Grêmio e Flamengo. Vamos lá, o fã de esporte último que mandou o vídeo, a mensagem, ele fala, vai ser 3x0 para o Mengão com certeza. Para que isso aconteça, ser 3x0 para o Mengão com certeza, como ele disse, esse aqui é um personagem importante. O Michel. Deixa eu chegar para cá para dar para ver direitinho. O Michel é um personagem importante. Por quê? Boa parte do jogo do Grêmio, vou até separar aqui, está entre Matheus Henrique e Michel. A partir daí é que a bola boa sai para o Everton. Falando em bola, vou mandar a bola. É que a bola sai, opa, volta para cá, para o Tardelli, é que sai para o Everton, é que sai para o Luan. É a partir daí. Esses dois são os construtores iniciais, ao lado, obviamente, dos zagueiros. Mas por que o Michel tem, carrega uma incógnita, um ponto de interrogação? Porque o Matheus Henrique, ele já está acostumado a fazer a bola chegar ao ataque. Ele é o jogador que para, pensa, está apertado, ele... Luciano, presta atenção. Está apertado, ele sai. Como é que é? Pode fazer de novo. Gostou? Essa movimentação, acho que é um pouquinho diferente essa movimentação, mas eu entendi o que você quer dizer. Marcela, Marcela, você gostou, não gostou, Marcela? A gente que está muito ligado a essa questão física... Está apertado. Está apertado. Chegou aqui, bloqueio ele. Está bloqueado. Que isso? Achou espaço e sai jogando, é isso que você quis dizer? Ele fez quase um moonwalk. Que isso? Fácil. Ah, entendi. O Matheus Henrique consegue... Espero que isso não vá para a chamada de programa. Eu tenho algumas sugestões de chamada de programa depois. O Matheus Henrique consegue fazer, criar um espaço. Só que ele precisa do companheiro. Com o Maicon, é fácil. Ele toca a bola para o Maicon... Ela volta. E o Maicon devolve para ele. Com o Romulo não foi assim. O Michel tem qualidade para jogar, mas ele vai ter que jogar muito. Ele vai ter que participar muito do jogo. Vamos lá para a escalação. Galhardo, Kahneman, David Brás, Cortes, Matheus Henrique, Michel, Luan, Alisson, Everton, Cebolinha, Tardelli. Eu vou tirar o Flamengo aqui rapidinho para tentar mostrar como joga o Grêmio. O Grêmio joga... Dá para imaginar várias vezes até Tardelli ajudando na construção, Tardelli caindo pelo lado, Luan sendo o jogador mais de definição. Porque essa é a vida do Tardelli. É o jogador de movimentação que abre espaço. Cortes, Galhardo mais adiantados. Normalmente o Grêmio joga assim. Com os laterais participando no jogo ofensivo, com o Everton se movimentando para ter a bola e criando a jogada. E aqui vale destacar, várias vezes quando você vê o Everton criando a jogada dentro da área, o Cortes está participando como um ponta, o volante já está preocupado com a bola perdida, com a recuperação. E até mesmo o Jean-Pierre, que hoje não tem, é Luan, cai pelo lado para gerar uma superioridade em cima do adversário. Então, se tem o Everton entrando na área, é porque alguns jogadores do Grêmio já participaram com a bola e criaram o espaço para o Everton. Vamos voltar aos jogadores aqui. Opções, opções no banco de reservas do Renato. O Renato tem, volta aqui Alisson, o Tassiano, tem o André, tem o Luciano, tem o Maicon. E o Maicon é tudo o que o Renato gostaria no time titular. Mas ele está voltando agora, está treinando, é muito difícil ele encarar esse tipo de jogo. Vamos lá, o Luciano consegue ser um jogador, volta para cá Luciano. De área e de lado, de velocidade para bater para o gol, tem sido pouco utilizado. O Tassiano consegue fazer lado e consegue ser volante ou meia. É um jogador que cresceu também nas mãos do Renato. O André, eu já vejo hoje como uma possibilidade, no desespero. Não saiu o gol, vou ter que abrir mão de alguém para ter um outro atacante lá na área. Vamos deixar o Zupac falar a meia hora dele, que a gente combinou, do Flamengo. Com licença. Brincadinho aqui. E o time do Flamengo tem uma característica muito interessante. Agora eu falo que pode falar 33 minutos. 33? Tranquilo? Até o... Beleza. Que é uma característica interessante, e eu vou sumir com o time do Grêmio. Não. Vou sumir com o time do Grêmio aqui. Isso. E uma característica interessante da equipe do Flamengo é a movimentação. Então, quando o Flamengo tem a bola, e esse time está postado no campo de ataque, sobe o Arão, sobe o Gerson, sobe toda essa linha. Então, o Flamengo tem a bola, essa linha está alta. O Flamengo está jogando aqui, muitas vezes, pressionando o adversário na saída de bola, e essa é uma característica que eu acho que o Flamengo vai usar para o jogo de hoje, principalmente porque o Grêmio não tem o Maicon. Então, a saída com o Michel vai ser pressionada, o Flamengo vai se aproveitar desse desfalque para tentar roubar essa bola no momento ofensivo, no campo ofensivo, mesmo jogando fora de casa não vai mudar a sua postura, mas a movimentação do Flamengo é muito interessante. Então, essa é uma formação inicial que, muitas vezes, também começa assim, com o Arrascaeta aberto pela esquerda e com o Bruno Henrique atrás do Gabigol, às vezes, num 4-1-3-2, subindo o Gerson, deixando o Arão sozinho, fazendo assim, ou, às vezes, no tradicional 4-2-3-1, com o Gabigol mais à frente e o Bruno Henrique atrás. E a movimentação é muito interessante. Por diversas vezes durante o jogo, agora que o Flamengo está atacando, a bola está aqui, sob o domínio do Arrascaeta, e aí Alba troca. O Arrascaeta troca com o Bruno Henrique, o Bruno Henrique abre para cá. Na sequência, o Gabigol dá um passo para trás, o Arrascaeta entra. O Everton Ribeiro vem para o movimento da direita e troca, e o Arrascaeta termina a jogada aqui na direita. Muitas vezes, o Flamengo começa na formação que a gente mostrou e acaba, sim, com o Bruno Henrique e o Arrascaeta abertos, o Everton Ribeiro concluindo aqui atrás, com o Gabigol mais centralizado. Então, todos os jogadores conseguem ocupar as diversas funções do sistema ofensivo. Deixa eu voltá-los, cada um, para o seu canto, porque tem outros movimentos do Flamengo muito interessantes. Quando o time tem a bola e o Rafinha quer fazer o serviço de apoio, por característica, o Everton Ribeiro fecha por dentro. O Everton é um meia de origem, ele é canhoto, joga com o pé esquerdo pelo lado direito. Então, é habitual, é comum para ele sair do lado, fechar por dentro e abrir o corredor do Rafinha. Esse é um dos apoios do Flamengo. E uma outra jogada muito forte do Flamengo, que depois da Copa América ficou muito característica da equipe, é a bola com este cara aqui, Felipe Luiz, que é um lateral. Ora, espera-se com o lateral, pegue a bola e faça a linha de fundo, ou que faça uma tabela com o Gerson para receber aqui na frente e fazer o cruzamento. Mas o Felipe Luiz tem outro potencial. Ele pega essa bola e constrói por dentro. Ele abre o corredor, ou para a Rascaeta cair para construir, ou para Bruno Henrique partir no um contra um, onde ele é fatal. Felipe Luiz constrói por dentro, Gerson ajuda ou na cobertura, ou na composição de lado, para que Bruno Henrique fique totalmente disponível no ataque, e assim o Flamengo constrói. Constrói por dentro com o Felipe Luiz, constrói por dentro com o Gerson, movimenta com a Rascaeta, com o Bruno Henrique. Tem Everton Ribeiro fechando para a Rafinha passar. Tem a linha alta para proteger. O Flamengo tem muito recurso, o Grêmio tem muito recurso. Esperamos que essas duas equipes consigam mostrar tudo o que elas têm de potencial para o jogo de hoje lá em Porto Alegre. Ô Zupac Imarra, o que eu queria saber em relação a todos esses movimentos e como fazer com que o time também não se desorganize, porque esses movimentos às vezes deixam o time meio desorganizado e aí fica perigoso para um contra-ataque. Isso e esse movimento, a gente consegue ver sendo transformado mais durante os jogos ou é uma coisa mais do treinador no treinamento? Não, eu acho que dá para dar as duas respostas. Acho que o treinador passa todo o conceito e os jogadores têm capacidade para, percebendo movimentação em campo, limparem os erros. Opa, esse aqui foi demais, era para ficar um pouco menos, dá uma segurada. O nível de treinamento hoje do Jorge Jesus e do Renato já permite essa assimilação. Sim. Porque o conceito é muito bem dado. O que a gente vê algumas vezes, até o Juan Fran falou sobre isso, né, no Bola da Vez. Que ele percebe que no Brasil não é que se muda muito a característica do time, é que o time se desarruma com muita frequência. Flamengo e Grêmio se desarrumam menos. E quando se desarrumam, são corrigíveis, de forma muito rápida, porque é o trabalho do treinador. Aí que a resposta é dupla. Porque o trabalho do treinador é muito bem feito. Tem problemas? Tem. São arrumados baseado no trabalho já feito anteriormente.